RECARREGANDO RECARREGANDO 3 já foram Parasita Chega Nova fase 10 Vamos Foi mal Fase 2 Criando cobertura Recarregando 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 O JOY O JOY Recarregando. Aqui, ultimate pronto. Vou direto pra cova! Já pisquei. Acabou o hack. Peguei-o. Ninguém salvou você. Três segundos até a troca de fase. Fase três. Fênix abatido. Jovem. Próximo. Agilizando o inimigo. Finalizou. Arme de ultimate surgindo. Morre. Toda a troca de paz. Morre. Só eu e você agora. Já foram quatro. Sem salão. Três mitos, Maria. Aonde está pronta? Lá vai fogo! Morte rápida! Abate confirmado. Recarregando. Eles vão temer. Já deu pra você. Direto para a cova! Já fiz... Detunem. E aí? Já aconteceu para a cova! Três almas. Rede lançada. Bloqueando visão. Armes de ult surgindo. Quem mais? Só eu e você agora. Faça melhor. E fica aí. Ult pronto. Só mais 15 abates. Foi dada a largada. Inimigo abatido. Vamos direto pra bomba. Recarregando. Ai, subites. Olha essa. Parasita. Desestabilizando. Problema resolvido. Cinco abates. Na moral, você morreu. Bloqueando visão. Certo. E aí, você morreu. E aí, você morreu. Pasou lá. Certo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.